O tal do Erodance foi um fenômeno singular na Europa na passagem para os anos 90, após a queda do muro de Berlim e a dissolução do bloco soviético. Ele serviu como um momento em que BJs e produtores de música europeus enfiaram na cabeça que a renovação musical daquele continente só poderia acontecer por meio de uma mescla de culturas locais com as de outras demografias. Uma democratização efetiva das artes e até dos estilos musicais. Esse projeto deu muito certo. A Europa milagrosamente volta para o mapa da indústria fonográfica global. Aqui temos uma forma inédita de globalização da cultura mesmo. Geralmente na língua inglesa, beleza, só que num formato multicultural, multinacional e multirracial também. E aquela coisa, se você é profissional de educação física, você sabe que a sua categoria é meio que obrigada a ouvir orodense, querendo ou não umas cinco vezes por semana. Orodense virou música de ambientes específicos. Para ela, a música de elevador, talvez. Ela toca em 90% das academias e aulas de ginásticas do planeta Terra até hoje, 30 anos depois. Isso é reflexo de uma fórmula que deu muito certo na cultura musical. E a fórmula do Orodense foi dupla. Em primeiro lugar, eles diziam, vamos saquear todas as inovações materiais e artísticas do tecno e do hip-hop e simplificar para que se encaixe em um formato simples da música pop. Em segundo lugar, houve aquela hibridização cultural da qual a gente já falou bastante. Vocalistas de Orodense quase invariavelmente vinham de famílias de imigrantes, vindo do Caribe, América Latina e África, trazendo formas culturais consideradas novas. E eles trabalhavam com DJs europeus vindos do underground, interessados em mudar alguma coisa também. O fato de ninguém se lembrar de onde essas bandas vêm nos força a abrir um parênteses aqui e tentar entender o Orodense como um fenômeno cultural ligado à globalização mesmo dos anos 90 e toda a revisão de identidades nacionais que ela ocasionou. Esse foi o momento de conflitos na autocompreensão dos países europeus que, de Portugal à Rússia, da Grécia à Suécia, são tradicionalmente incapazes de encarar que não existe uma Europa branca, homogênea e cristã. Isso é fruto de uma ilusão, na verdade, de uma tara por um passado de unidade cultural que nunca existiu. As pessoas mal se lembram que uma brasileira, aliás, foi uma das faces mais famosas desse movimento, a Olga Maria de Souza, uma funcionária pública do Rio de Janeiro, que interpreta a Corona. Para uns, o Orodense é um gênero odiado, principalmente por quem combate aquela contaminação da música underground pela música massificada. Ele foi, de fato, a primeira tentativa de rappers brancos europeus de classe média tentarem modular, com vários níveis de sucesso, um estilo que originalmente é orgânico, produto do gueto, da vivência dos guetos nos Estados Unidos e na Inglaterra. E, ainda por cima, ele é cantado no inglês quebrado. Para outros, ele foi só mais um estilo cafona pra cacete, sem muito valor artístico. Ou, então, um estilo mal necessário, que, de fato, fez artistas de música eletrônica, de tecno, depois de trip-hop e drumming bass, receberem uma visibilidade inédita da mídia, se profissionalizarem e criarem uma nova fase na música eletrônica. Outros ainda gostam de Orodense, e tanto faz onde você esteja nesse mapa. Orodense é um fato incontornável na música pop sueca, também, no começo dos anos 90. E, no nosso caso, o seu contexto interessa mais do que a música em si. E, no nosso caso, o seu contexto interessa mais do que a música.